Então vamos lá, considerações finais referentes a esse produto, deixa eu ligar a lanterna aqui e mostrar a bobina lá, com o respiro da carcaça dá para ver a bobina e caso você venha pegar ele usado dá para ver as condições da bobina, deixa eu desligar, então o fabricante forma que é o falante mais vendido do Brasil, porém é mais vendido porque é o mais barato, não porque é o melhor, entende, fica essas considerações aí, é um produto voltado para quem não quer gastar, quem quer ter um somzinho aí dentro do carro para ouvir uma música baixa, para ouvir uma rádio, uma notícia e tal, assim vai suprir a necessidade de muita gente, porém o fabricante declara 70 watts, se divide por 2, tira 20%, o valor se divide para cada via, essa é a potência que suporta esse falante, olha lá, não recomendo para caixa tri, caixa bob, porque caso você queira usá-lo para ambientes festivos e tal, cara, não aguenta, junta um pouquinho mais e compra algo que aguente mais, aqui realmente é voltado para custo, custo baixo e vai refletir na hora de você abrir o som, o falante inteiro é derivado do plástico praticamente, na hora que você abrir o som, além de trazer distorções, ele vai saturar rápido, é um falante simples, como eu disse, é para quem quer volume baixo, abaixo do moderado, para ouvir uma notícia, um somzinho, colocar para ouvir, caso você queira fazer uma caixinha para ele, eu quero ouvir dentro de casa uma caixinha tranquila, conversar com os amigos, sim, tá, aí sim, é tranquilo, é um falante para isso, moderado para baixo, para baixo de moderado, entende, esse é o volume dele, você viu a curva de resposta dele, como ele responde, disponibilizei os parâmetros do falante caso você queira fazer uma caixa que faça, caso você queira fazer uma caixa, ponto, agora você já tem os parâmetros do falante, do woofer, que exatamente é o que você precisa de sintonia, você precisa dos parâmetros para fazer a sintonia da caixa e os parâmetros do woofer, tá, o resto aqui não influencia em nada, beleza? Então tá aqui, não se deve esperar muito desse falante, apenas as condições que eu disse e o público que não quer gastar muito, pelo contrário, esse falante é bem acessível, tá, o falante, o fabricante disponibiliza informações no site, na embalagem, porém eu completo ou coloco bem mais informações aqui nesse vídeo para você tirar melhor proveito desse falante, como curva de resposta, curva de resposta, posicionamento, beleza? e parâmetros do falante para você fazer a sua caixa ideal, ok? Então finaliza esse vídeo, fica na paz, fica com Deus, parceiro, aqui meu irmão é a Bellzone, valeu!